Música Essas ações aqui em Paracatu, Minas Gerais, elas fazem parte do Plano Bienal Brasil Solidário, mas elas não começaram hoje, elas começaram muito tempo atrás com o ensino à distância. Nós trabalhamos a formação continuada de professores em temas como a leitura, a arte e cultura, a música, a fotografia, o teatro, e tudo isso quando existe a ação presencial ganha vida. A escola está localizada no bairro São Sebastião, hoje ela já não é uma escola da zona rural, mas aqui ainda é considerada uma região de quilombo, e quando a gente recebeu a proposta de a gente sediar as oficinas, eu não pensei duas vezes em receber, porque eu tenho certeza que só veio para agregar conhecimento. Nós chegamos na escola e trabalhamos aqueles contextos interdisciplinares que já se iniciaram no EAD, mas agora com vida, com doações materiais e principalmente integrando professores e alunos nessas oficinas, para ter um trabalho maravilhoso de transformação da escola, com uma prática pedagógica, com planos de aula, e principalmente com mudança de comportamento. Então a oficina vem para potencializar isso, o sentir e o ser representado. O ser representado na natureza da região, o ser representado no que eu me identifico, no que eu quero me expressar. Então quando a gente traz uma oficina dessa, a gente traz o material, dialoga e a partir disso transforma a escola. Então a oficina vem com esse olhar de transformar e de se reconhecer. Então a gente precisa do espaço, precisamos de um acervo dessa Bíblia, diversidade, e precisamos, claro, dos nossos mediadores da leitura, que são os nossos anjos, que aqui o de Paracatu, agora da Escolar da Santana, se junta a todos os municípios do nosso país. A nossa biblioteca está sendo, na verdade, renovada. Foram um ganho de 500 livros. Então é você trazer uma coisa justamente para a escola pública, onde tem mais necessidade de um olhar mais direcionado, mais sensível, e você construir aqui, onde não tem. De repente você chega pensando que tem uma aridez, quando você depara com o mais importante que tem aqui, que é o que são as crianças. Dentro da proposta de Educomunicação, estamos trabalhando com fotografia. Esse trabalho traz inúmeras possibilidades. E nós deixamos aqui uma semente que, regada, vai crescer e vai gerar bons frutos, inclusive com a criação de uma equipe de fotografias para fazer a cobertura dos eventos aqui na Escola Ada Santana. Participação, criatividade, autoria, foram palavras essenciais nesse trabalho aqui em Paracatu. É uma coisa muito especial, porque você retrata um momento que nunca mais volta. Momentos, lugares, paisagens, essas coisas. Tem uns casarões antigos lá no centro, que são muito bonitos também, representam bastante Paracatu. As minas que tem aqui, porque representam muito. As igrejas aqui. Hoje estamos trabalhando os bonecos de luva, dando início, que é um conceito de a gente aproveitar tecido, aproveitar garrafinhas, que aí já vão fazer o formato da cabeça do boneco. Mas é um processo. Então, é uma forma de iniciarmos, para depois ir para outras técnicas, usando varas, usando os bonecos de fio, sempre pensando nisso. Construção a partir de materiais que eles vão encontrar aqui na comunidade, que possam dar continuidade no processo. Teve alguns que não gostam muito, né? Por causa que eu fiz o olho muito grande. Mas teve gente que me elogiou bastante por esse bonequinho e a minha criatividade. E eu fiquei muito feliz. É uma descoberta da arte. E a arte é essencial para todo ser humano, principalmente na formação da criança, né? A gente tem toda a convicção de que quem teve contato com a arte durante a infância, teve essa formação com a arte, ela vai ser um cidadão melhor, ela vai ser muito mais sensível, vai ter uma percepção e uma leitura muito melhor do mundo que é o CERC. Vão deixar esses alunos mais motivados para virem para a sala de aula e os professores mudidos de mais conhecimento para justamente poderem trabalhar em uma escola com mais contexto e interesse dos alunos. Vão deixar esses alunos mais motivados para virem para a sala de aula e 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 para a sala de aula. Vão deixar esses alunos mais motivados para a sala de aula e para a sala de aula e para a sala de aula e para a sala de aula. Vão deixar esses alunos mais motivados para a sala de aula e para a sala de aula e para a sala de aula e para a sala de aula.